A boa alimentação e a saúde andam lado a lado, e ter um cardápio saudável e variado é sinônimo de consumir nutrientes essenciais. Nesse cenário se destacam alimentos como as hortaliças, muito utilizadas por quem busca uma dieta balanceada. No entanto, há algo que vem afetando os menus, os preços. E para manter uma alimentação saudável, sem estourar o orçamento, uma das opções é pesquisar. A primeira coisa é pesquisar preço mesmo, tem que olhar. E uma estratégia que as pessoas adotam e acham que é bem interessante é realmente substituir. Em época de estação, tem frutas de estação que tem um preço melhor. Então você substitui, não se prenda a um produto que encareceu muito. Por exemplo, mamão subiu muito o preço, por que não aproveitar e substituir por outra fruta? A substituição de um alimento por outro que contém a mesma qualidade nutricional é indicada pela nutricionista Ana Elisa França. Segundo ela, as ofertas dos produtos podem e devem ser aproveitadas pelos consumidores. Vários supermercados vão tendo promoções, vão espalhando essas promoções. Então é a gente ir correndo atrás dessas promoções. De fruta, de legumes, de verdura, até de alguns outros tipos de alimentos também que estão muito caros. Que é o exemplo do arroz e do feijão. O feijão já está caro há bem mais tempo e o arroz está começando a ficar agora. E aí o que a gente faz? Essa questão do arroz e do feijão, a gente pode substituir também o arroz por uma mandioca, que também é um carboidrato, um inhame. E fazer essas substituições à medida que o preço vai modificando, que vai cabendo no bolso da pessoa. E correr atrás das frutas e verduras de época, que fica mais barato, como a ervilha também é dessa época. Então assim, é uma dica importante, porque elas são produzidas em maior quantidade agora, são mais fáceis de dar e fica num preço muito mais barato. A nutricionista indica o consumo do produto orgânico, livre de agrotóxicos, que pode ser adquirido direto do produtor ou plantado em casa, pelo próprio consumidor. Uma das dicas que a gente dá é a questão do orgânico, da pessoa procurar o alimento orgânico, da pessoa procurar um produtor rural que mora perto da sua casa, se ela não tiver uma condição de fazer uma horta e comprar desse produtor. Pode ser que ele faça mais barato e é um alimento 100% natural. A pessoa, se tem um espaço, ela pode fazer uma horta, pode plantar verdura, pode plantar algum legume, pode ter pé de fruta. E assim, ela mesmo ter sua produção, ficar extremamente barato, porque ela não vai gastar com praticamente nada. Ela só vai ter que irrigar e cuidar essa questão do tempo seco também, que acaba queimando um pouco a plantação. Essa opção de procurar por alimentos mais saudáveis, com preços que cabem no bolso, é aderida pela jornalista Marina Farias. Ela preza por uma alimentação natural e variada e faz questão de pesquisar. Segundo ela, boas alternativas são as feiras, que possuem diversidade e produtos cultivados na região. Quando eu vou em feira de alimentos orgânicos ou socolões menores que tem na cidade, essa gama de alimentos é muito maior, então tem muita fruta, muita verdura, muito alimento que dá para você fazer alimentações ricas e gastando muito pouco, sabe? Porque sai muito mais em conta, sacolões, feiras pequenas. Você vai optar por aumentar a sua gama de alimentos e ainda mais barato, porque além de você estar ajudando o agricultor local, vai estar saindo muito mais barato para você que está comprando. Então, vamos lá.